Fala aí meus amigos, beleza pura? Viemos trazer atualizações do campo da aviação meus amigos, como está ficando as obras aqui no campo da aviação Vou mostrar pra vocês vou soltar o drone aí no final do vídeo então fique comigo até o final desse vídeo você que gosta das imagens aéreas, você que quer ver uma visão diferente, uma panorâmica diferente aí fique comigo pra você ter todas as informações, pra você ver como que está ficando aqui os empreendimentos no campo da aviação e apreciarem uma bela vista aí do campo da aviação antigo campo da aviação, aqui era uma pista de pouso e decolagem de aeronaves pequenas, por isso que o nome do bairro é aviação e foi dividido esse terreno que vai até lá, tá vendo uma rede de supermercados atacado era até lá o terreno era um terreno único, foi dividido em três partes foi feita duas ruas assim, pra dividir em três partes o terreno já faz seis meses que eu não trago a atualização aqui desses empreendimentos, das construções aqui, tá meus amigos? mas estamos aqui por dentro, temos autorização de entrar aqui dentro, né? aqui ficou um espaço, não sei se vai ser feito uma rua, ainda vou procurar saber e vou trazer no próximo vídeo, ali na esquina na esquina ali, é o terreno da onde vai ser o resort né? mais de 40 pavimentos aqui é outro terreno da Credilar é... tem um outro terreno ali da Credilar também, que lá por fora ficou um tapume bem bonito, bem bacana no último vídeo aqui não estava esse prédio da Jota Santos não estava ainda com é... o revestimento já está descendo todo o revestimento é... aqui já... aqui ainda estava na fundação já estão subindo os pavimentos de garagem, né? e desse lado também deu uma adiantada meus amigos prédio da JTMDL da PUDO construtora agora é de verdade que os últimos eu falei mais ou menos não tinha certeza, tá? mas esse é da JTMDL esse é da PUDO construtora esse é da MGQ e ali atrás escondidinho é da RG Gomes ali está tendo outra obra ali aquele eu não sei que está subindo e antes dele tem um terreno ali do lado também da MGQ foi dividido em vários terrenos esse terreno que dá frente mar né? como eu disse que são três partes então essa parte frente mar foi dividido em... é... essa parte, né? de frente mar foi dividida entre as construtoras para elas construírem seus empreendimentos um acordo com a prefeitura não sei o que foi feito aqui está o pessoal do parquinho né? que é a temporada temporada e aí montam um parque aqui, tradicional parque tá meus amigos? então essas são as atualizações eu não ganho nada para fazer esses vídeos para mostrar essas essas obras esses prédios tá? é... mais o carinho mesmo é o gosto mesmo eu gosto de mostrar empreendimentos eu gosto de falar de obras eu gosto de prédios quanto mais altos para mim mais legais né? mais bacanas então eu tenho é... o prazer de trazer aqui para vocês eu gosto que vocês acompanhem também comigo tá legal meus amigos? espero que vocês gostem também tá? eu acho que se você assiste você gosta eu acho que também quem assiste são os proprietários né? as pessoas que compraram adquiriram algum apartamento seja para investimentos seja para ter uma segunda casa seja para ser a sua casa própria ou seja para só passar temporada e curtir essa bela cidade que é a praia grande lá no fundo lá vocês conseguem ver é... o mar né? a praia da aviação e é isso aí meus amigos vou soltar o drone aí para vocês verem vocês curtirem as imagens de drone de drone no mais é isso desejo a todos um forte abraço vou trazer atualizações aí para vocês e até o próximo vídeo eu vou trazer atualizações Where you go, I don't wanna know It was an illusion now, you're leaving all the doubts locked out I don't wanna know, I don't wanna know Two shots with a broken splint, yeah I'm biased with the mess you need, yeah It's hard to stop and be out So I don't wanna know The themes that you left in my brain So I know love regained, oh yeah Only put it away, lay right back in my face Oh yeah, I'm done with all that you can say Oh yeah, so leave me alone Cause I don't wanna know I don't wanna know Where you go I don't wanna know It was an illusion now, you're leaving all the doubts locked out I don't wanna know Cause I don't wanna know It was an illusion now, you're leaving all the doubts Yeah 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 Yeah